Música Bom dia, estamos no concurso Butantan no céu Irapuru Hoje vendo as concorrentes que hoje estão no comando Bom dia, estou aqui no céu Irapuru na DRE Butantan Estou com a baliza Ana que é da banda Marcial HC Como foi você participar desse concurso? Foi bom O que você gostou desse concurso? Foi difícil? O que você acha? Foi difícil, muito difícil Você acha que as concorrentes hoje estão bem difíceis? Tá Que categoria vocês são? Juvenil Gente, essa é a baliza Ana Então ela falou que está muito difícil aqui, realmente está E é isso Boa sorte para você Obrigada Boa sorte para você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto